Gente, e se eu falar pra vocês que eu conheço um menininho que já enfiou uma berinjela no cu? Um menininho ou uma berinjela? Peraí, menininho, menininho o quê que a gente tá falando? É. Um amigo meu, adolescente. Tá, então ele é maior de 18 anos. Hoje em dia sim, ó. Sim, ele é. Hoje em dia sim, hoje em dia sim. E quando tava com a berinjela no cu também. Agora que a gente não quer problema pra gente. Vamos lá. A gente tem 18 anos. Tinha. Tinha 18 anos. Não, a berinjela. Berinjela. Berinjela? Mas assim, ele tirou depois? Conseguiu tirar? Não, ixi, deu mó bololô na época. Mó bololô. Eu fiquei sabendo disso. E tipo assim, ele foi chamar os pais dele. Porque assim, ele tinha um Instagram. Que ele dizia que era um Instagram privado dele só pros amigos. Mas era um Instagram aberto. Que ele dizia que era privado. Aí ele postou essa situação. Aonde? Ele fez uma live? Não, ele postou no Instagram. Contando? Fazendo. Ai, meu Deus. Mas o que que essa pessoa tem na cabeça? Tava louco de droga? O que que aconteceu? Não, não tava. E tipo, aí tá, deu mó confusão. Chamaram os pais dele na escola e tal. Na escola que ele estudava com 18 anos. Na escola que ele estudava com 18 anos. Porque como ele enviava muita berinjela no cu, ele acabou repetindo de ano. Repetia de ano. E aí ele ficou na escola. Não, não, não. É. Entendeu? Aí um dia decidiram chamar os pais dele pra ele parar de fazer isso. E vamos ver se ele passava de ano pra sair da escola. A berinjela tava afetando já. Tava. Mano do céu. O que que é isso? Só que aí eu não achava que era verdade. E a conta dele no Instagram nem caiu. Aquela, você tá preocupada com a conta do Instagram que não caiu. Ai, infeliz. Aí a desgraçada posta lá um negócio desse e a gente posta uma foto de biquíni. Gente, ah, se eu soubesse que era só enfiar uma berinjela no cu que a conta nem caía. Cara, imagina aí. Live hoje. Pepino no cu. Ai, que horror. Pepino que é menorzinho, tá, gente? Eu não vou enfiar uma berinjela não. Gente, imagina. E aí isso era só boatos, né? Aí um dia, anos depois, eu me aproximei desse menino. E é por, tipo, acaso da vida. Acabei me aproximando e falei, eu preciso te perguntar. É verdade? Ele falou, é. Eu falei, por quê? Ah, eu tava afim. Menino. Era o filho do culargo.